Hey, hello everybody, eu sou o Adir Ferreira, e hoje, se você está cansado de up pra cá e up pra lá, esse vídeo é pra você, lembre-se de que você não está sozinho. Nós vamos ver vários usos num texto bem divertido, mas antes, lembra de pegar o seu guia fluente pra sempre. O link está na descrição do vídeo, é um guia com dicas precisas e ninjas pra você aprender inglês ou qualquer outro idioma, ainda hoje, dentro da sua casa, e melhor, 0800, na faixa gratuito. E você pode também receber todas as novidades no grupo no WhatsApp, no canal do Telegram, ou lá no meu Instagram. Adir Ferreira também, nós temos uma lista de transmissão, os links também estão na descrição. Agora, vamos começar? Nós temos aqui um textinho da autora Thelma Wilson-Cook, de 1986, em que ela brinca com todos os usos, com quase todos os usos de up. Ela começa assim. We all seem to be hung up on up. Todos nós parecemos estar encanados, viciados com up. Hung up on alguma coisa, tá? We put up with, nós suportamos alguma coisa ou alguém, aqui temos um phrasal verb. Use up, usamos tudo de alguma coisa, acabamos com alguma coisa. Aqui, use up é usar todo o conteúdo, por exemplo, você vai usar todo o leite, e aí não sobra pra você tomar. Come up, que tem vários significados, um deles é você chegar até alguém, ou também chegar, inventar uma solução. Butter up, que não tem nada a ver com manteiga, que você vai puxar o saco de alguém, geralmente do seu chefe, tá? Line up, alinhar alguma coisa. Por exemplo, você tem projetos lined up, projetos em vista, projetos alinhados. Punch up, que tem dois significados. Você pode punch up alguma coisa que você escreveu, aí você vai melhorar, vai corrigir. Ou também ele vem do significado principal, que é dar um soco em alguém, punch up. E também, and, belly up, que vem da expressão go belly up, que é quando uma empresa vai à falência, a empresa cai de barriga pra cima, literalmente belly up. Agora, houses are opened up. As casas são abertas. Aqui é uma ênfase, você vai abrir alguma coisa que tá fechado, tá? Are opened up. Seria muito esquisito dizer houses are opened. Não faria muito sentido, eu tenho que colocar o up aqui. Houses are opened up. Lighted up. Iluminadas. Warmed up. Aquecidas. Cleaned up. Limpas e organizadas, ó. Clean não é somente limpar, é limpar e arrumar. Cleaned up and closed up. O oposto de opened up. Você open up a house e close up a house. Você fecha a porta e vai embora. Motors are fired up. Os motores são iniciados. Você dá ignição, que tem o fogo aqui. Motors are fired up. Gassed up. Aqui é gasolina. Você coloca a gasolina, você vai abastecer esses motores. And charged up. E são carregados. Aqui eu tenho que colocar o up, porque eu não estou dizendo o que eu vou carregar, nem o que eu vou dar ignição, nem o que eu vou pôr gasolina, tá? Nem o que eu vou abastecer. Boats are sped up. Os barcos são sped up. Aqui você vai aumentar a velocidade do barco. Boats are sped up. Slowed up. Aqui você diminui a velocidade do motor. Slowed up. Lembra que você slow down é quando você já está em movimento. Slowed up é alguma coisa que está funcionando, tipo um motor, tá? Tied up. Você vai amarrar esse barco lá no cais. And laid up. Depois que você usou, você vai lay something up, que é você guardar para usar depois. Você já usou o barco? Você vai guardar e usar depois. If we are mixed up, se nós estamos confusos, if we are mixed up, we must hurry up. Nós temos que nos apressar. Aqui eu uso hurry up, porque hurry, você vai hurry alguém, tá? And shape up. E entrar na linha e começar a fazer as coisas corretamente. Or will be fouled up. Ou nós vamos estar ferrados, tá? Or will be fouled up. Foul é uma falta no esporte, alguma coisa que você comete e que é incorreta. And heaven help us. E Deus nos ajude. E os céus nos ajudem. We drink up with 7-Up. Drink up é beber todo o conteúdo de um copo ou de uma garrafa. Então, nós tomamos tudo com a 7-Up, que é o nome do refrigerante. If you think up other examples, se você pensar, se você bolar outros exemplos, tem um significado parecido com come up aqui, tá? Think up other examples, don't call me up. Não me liga. Não me telefone. I'm up the wall. Eu estou up the wall, porque eu estou bravo. Aqui vem da expressão drive someone up the wall. Deixar alguém bravo, levar alguém à loucura. I'm up the wall with up. Estou louco com o up. I give up. Que você sabe que é desistir. Eu desisto. Então, na hora que você estiver lendo e aparecer um up, você sabe que tem muitas, mas muitas possibilidades. E é isso por hoje. A gente se vê em breve. See you next time.